Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Ei meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é trazer as novidades a respeito do jogo, numa semana que tivemos uma atualização na Stase, que promete ser um divisor de águas na franquia e um teaser sobre o que podemos esperar pro futuro de Destiny 2. Mais uma vez, o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde do que o habitual, pois meu PC tava em manutenção, mas ele contém informações importantes. Portanto, peço que fiquem até o final pra não perderem nada. Vamos começar o vídeo apresentando um resumo do boletim semanal da Band, publicado no dia 3 de junho, assinado pelo DMD. No início é anunciado o retorno da bandeira de ferro pra próxima semana, a segunda edição da atual temporada. Essa bandeira de ferro tá cercada de expectativas, pois será a primeira com a Stase nerfada depois da atualização 3.2.0.3, sobre a qual iremos falar já já. Além disso, na edição anterior da bandeira de ferro, um erro não nos permitia receber as novas armas da bandeira, a escopeta e a metralhadora, ao entregar medalhas no Saladino. A partir da próxima terça-feira, dia 8 de junho, espera-se que esse erro seja corrigido e que possamos ir atrás dessas e de outras armas God Roll. Em seguida, a Band anuncia uma espécie de desfile de moda, no qual os vencedores ganharão o emblema que vocês estão vendo aí ao fundo. Pra participar é simples, basta enviar a imagem da tela de personalização de aparência do seu guardião, mostrando as armaduras e os tonalizadores que você selecionou. Em seguida, divulgue a imagem no Twitter usando a hashtag Splicer Fashion Show. Os guardiões com a aparência mais estilosa vão ganhar um emblema. O resultado será divulgado no perfil do Twitter Destiny The Game entre os dias 7 e 12 de junho. E aí, guardiões, vão participar? Vale a pena lembrar que nós criamos recentemente um espaço aqui no nosso servidor do Discord, pra que você possa divulgar a aparência do seu guardião. O nome da sala é Síntese de Armadura Divulgação. O link do servidor do Discord segue aqui na descrição do vídeo. Na última quinta-feira, dia 3 de junho, foi lançado o patch 3.2.0.3, que promoveu uma série de mudanças no jogo e nerfou significativamente a Stasi no PvP. Assunto sobre o qual falamos detalhadamente no vídeo de notícias da semana passada. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, pra que vocês possam entender melhor todas essas mudanças envolvendo a Stasi. Outro assunto abordado nesse vídeo foi o glitch do Atheon e do encontro anterior ao dele na raid Câmara de Cristal. Com a atualização 3.2.0.3, esses glitches também foram removidos. Eu vou deixar as notas do patch aqui na descrição do vídeo, pra que vocês possam ver todas as correções promovidas. Eu deixei o melhor por último, galera. Não foi à toa que eu pedi que assistissem ao vídeo todo. No final do boletim semanal, DMG exibe um teaser da próxima expansão, a Estrige Soberana ou Witch Queen. Podemos ver uma imagem de um guardião usando parte de um conjunto de armaduras que já havia sido exibido anteriormente. Não dá pra saber se a imagem seria extraída de uma cutscene ou não. A armadura em questão possui o símbolo dos nove. E ao fundo podemos ver bastante vegetação e uma palheta de cores que lembra bastante a ambientação da velha Chicago, conforme podemos ver nessas artes conceituais. A região pantanosa remete também a jogos de terror. E a recente divulgação de que a Band contratou Peter Fabiano, que dirigiu e produziu os jogos da saga Resident Evil, incluindo Resident Evil 7 e Village, contribuiu para mexer ainda mais com o imaginário dos fãs de Destiny de que, como disse o próprio DMG, o melhor ainda está por vir. Vale lembrar que a aparição da velha Chicago não se resume a artes conceituais encontradas na internet. Há também menções a essa região no lore de Destiny 2, como por exemplo na história da arma exótica Lança de Graviton. Pense no espaço-tempo como uma tapeçaria em um tear. Esta arma é a agulha. Espera, aquela coisa que você encontrou faz o que? Ela dispara buracos negros. Não, nem ferrando. Ah é, ela dispara sim. Na verdade, são pequenos buraquinhos negros do tamanho de balas. Você contou para os outros? Só contei que eu achei uma arma estranha em um túnel cheio de mato na velha Chicago. E que o meu fantasma ficou todo... É por isso que fomos trazidos aqui. O seu também fala assim, é? O que você acha? Ah tá, mas a arma, você vai contar para eles? Com certeza. Quando? No Crisol. Ah não! E aí, o que vocês acharam desse teaser aí, das informações que eu trouxe nesse vídeo? Se você tem acompanhado nossos vídeos de notícias e ainda não está inscrito no canal, Caio aqui de paraquedas, Se inscreve aí, você vai levar menos de 5 segundos, é de graça. E ao ativar o sininho, você recebe com isso as notificações E não perde nossos próximos vídeos, nem nossas próximas lives. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo, não se tiverem inscritos no nosso canal, Não deixe de se inscrever no canal Nubons, os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo, ou até a nossa próxima live. Aquele abraço!